O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamiris para vocês no dia de hoje. E hoje minha convidada é a Silvia, né? A Silvia Ribeiro Martins, ela que é presidente da Casa da Paz. Eu sempre falo para ela, as portas do programa da Tamiris estão abertas para você, para sempre você precisar. Me considero madrinha já da Casa da Paz, né? Então hoje ela vem no programa, porque ela estará falando sobre imposto de renda, vamos falar de Natal, vamos falar de matrículas e mais algum assunto que ela queira também falar, porque nós estamos encerrando o ano e eu acho que vai ser a última entrevista dela do ano também, né? Eu acho. Então ela vai ficar bem à vontade para fazer os agradecimentos e também para fazer os pedidos, porque ela lida com muitas crianças. Eu admiro, sou uma grande admiradora desta mulher. Eu falo que se tivesse 30 horas diárias, ela trabalhava as 30, mas quando tem as 24, ela deve trabalhar mais ou menos 20. Mas é uma lutadora e a Casa da Paz existe por esforço e dedicação dela e da sua equipe. Mas eu sempre falo, sempre tem um cabeça, né? Então é que está, o cabeça está aqui na minha frente, que faz o que faz e está no programa da Tamiris por este motivo, né? Então eu vou para o comercial e volto já já com a Silvia Ribeiro. Tchau, tchau. Economize todo mês e concorra milhões em prêmios com o destino à felicidade. Eu vejo as cristal raindrops fall e a beleza de tudo quando a sol vem shining through. Para fazer aquelas rainbows em minha mente quando eu penso em você alguma hora. E eu quero ter algum tempo com você. O que é uma olhê e eu acredito. É só viramente super. Vamos lá. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a nossa amiga. Tudo bem contigo, Silvia? Tudo bem, Tamir? Tudo certinho? Graças a Deus, na paz de Deus. Viajou, veio a família? Meio uma escapadinha esses dias. Sempre, né? Eles moram em Santa Catarina? Santa Catarina, João e Vila. Daí você e o marido aproveitam. Agora está impossibilitado de chegar lá, né? Ainda está tudo interditado. Você viu, né? Que situação difícil. Muito trágico. Enchentes, muita chuva. Muito trágico. A rodovia continua interditada. Mas você conseguiu ir e voltar sem problemas. Sim, eu fui antes da chuva. Foi antes da situação. Ainda bem, né? Silvia, vamos falar um pouquinho sobre imposto de renda. Sempre, finalzinho de ano, você vem no programa para falar sobre imposto de renda. O que pode beneficiar com o imposto de renda? Vamos lá. Então, Tamiris, como você disse, eu estou há muitos anos nessa luta do imposto de renda. Sempre batendo na mesma tecla. Sempre, sempre. Meio solitária. Mas esse ano a gente ganhou um reforço fantástico. Sério? O Conselho de Desenvolvimento de Umarama, o presidente é o João Barreto, lá do destro. Ele é o presidente e ele abraçou a causa. O 5UMA, que é o Sindicato dos Contabilistas e outras entidades que foram agregando. A CIO e muitos outros colegas, as entidades, todas as entidades foram convidadas para estar participando para fazer uma grande campanha para essa... A gente não pode nem dizer doação, porque não é uma doação. Claro que não. A pessoa não doa nada. Ela transfere uma parte do que ela ia pagar para o imposto de renda, para o Leão. Então, ela transfere para um fundo... Que é uma pequena parte. Isso. Eu vou falar as porcentagens, mas é pouquinho. Então, ela pode transferir para o Fundo Municipal da Criança e para o Fundo Municipal do Idoso. Então, são duas situações. Eu acho até que tem mais uma ou duas opções, mas esse grupo se uniu em favor dessas entidades que trabalham com crianças e com os idosos. Então, como que funciona isso? Bom, primeira coisa. A pessoa ou a empresa pode doar para os dois grupos independentemente. Não é que é um valor para um só ou dividido, nada. Empresa é 1%, sempre. E a pessoa física, até o final do ano, se ele fizer uma previsão do que ele tem para recolher e fizer a contribuição dele antes de 30 de dezembro, ele pode doar até 6%. E se for na declaração, que vai até, acho que é abril, né? Eu não sei muito bem, acho que é abril. É mais ou menos isso. Que é a época da entrega do Imposto de Renda. Sim. No próprio formulário da Receita, já faz a doação, o DARF já sai lá, tudo certinho, que são 3%, pessoa física. A jurídica é sempre 1%. Então, é 1% para o fundo do idoso e 1% para o fundo da criança. Independente de estar um ou outro, porque no início, até eu achava assim, que tinha que fazer opção. Não, não precisa fazer opção. Tanto que eu já descobri isso já há alguns anos, toda vez que eu falo com alguém para fazer a doação em favor da Casa da Paz, eu já indico o LAR, né? Porque aí a pessoa já faz para as duas instituições. Ai, que bacana isso. É bem bacana mesmo. E, importante, não custa nenhum centavo para quem vai fazer essa transferência, porque é sobre o Imposto de Renda... Outro único trabalho é a transferência, só, nada mais. É a porcentagem sobre o imposto devido. Então, aquele imposto já está devendo, já tem que pagar. Sim. Então, aí ele vai tirar uma partezinha daquilo que ele já vai pagar mesmo para o Leão, em vez de ir para o nível nacional, federal, fica no município. Então, além de ajudar a entidade, as entidades do município, ainda o dinheiro fica aqui, circulando no município. E tem um detalhe muito importante, o Moarama está assim, ó... Eu deveria ter trazido a listagem com os valores, né? Nós temos metade, em 2021, 2022, com base no ano 2021, o Moarama arrecadou a metade de Paranavaí, de Marechal Rondon... Não, olha só! Arrecadou, acho que, um terço ou menos do que Campo Mourão, sabe? Então, nós temos... São municípios, correspondem, assim, em número de habitantes, em áreas geográficas, né? Sem falar outros maiores que arrecadaram... O de Moarama foi 241 mil, se eu não me engano, assim, exatamente, 241. E Campo Mourão foi quase 700. Curitiba, está certo que Curitiba é a capital, mas Curitiba foi mais de 6 milhões de arrecadação. Então, o Moarama tem condições de fazer uma arrecadação muito, muito, muito maior do que está fazendo. Bem significativa. Por isso, essa campanha. Essa campanha, como está sendo quem puxou, né? Quem nos convidou foi o João Barreto, do CDU, em parceria com o pessoal do Sindicato Contabilista. Então, eles estão pensando mais voltados, assim, para as empresas. Então, como é que funciona o Imposto de Renda das Empresas? Eu sou leiga, né, nisso aí, mas pelo que eu aprendi nesses anos de procura. A pessoa pode, as empresas, elas fazem essa declaração, algumas mensalmente. O mais comum que eu conheço é trimestral ou pode ser até anual. Então, quando a empresa vai fazer a sua declaração, esse parcial aí, vamos pegar como exemplo o trimestral. Então, trimestralmente, a empresa vai fazer. Ela entra em contato com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e agora do idoso também, e fala, olha, eu estou fazendo a minha contribuição, o próprio conselho já gera o DARF, ele paga o DARF e pronto, só avisa, olha, eu estou, eu desejo doar para tal entidade. Ele dá o nome daí, ele tem que dar o nome daí. Ele dá o nome, ele não obrigatoriamente vai destinar para uma entidade. Se ele fizer só para o fundo, vai para o fundo municipal da criança ou do idoso, e aí o fundo vai tomar suas providências, aí sai um edital para as entidades participarem, ou a entidade faz um projeto e entra com o pedido, eles vão ver se é viável ou não. Agora, se a empresa disser, quando ela pediu o DARF, ela já disser para quem que ela quer destinar, no mês seguinte já sai a doação casada, que eles dizem. Já na próxima reunião do conselho, já é liberado aquele valor para a entidade. Isso nós estamos falando da empresa. A pessoa física, primeira coisa, tem que ser aquele formulário completo. Então, se a pessoa vai fazendo um formulário, aquele simplificado, não tem como doar. Não? Não, não tem. Ele é diferenciado? Ele é diferenciado. Então, no formulário completo, vamos dizer assim, que a grande maioria, para ele fazer antes do final do ano, para doar os 6%, ele tem que ter uma previsão de quanto ele vai pagar, quanto vai ser o imposto devido dele. Quem é funcionário, é fácil, porque já vem na Folha, todo mês já deduz, é fácil ele calcular mais ali até chegar a época que ele realmente tem que pagar. Então, ele já faz o cálculo do 6%, pede o DARF para o conselho também, ele já faz, paga. Quando ele fizer a declaração dele em março, abril, ele já lança aquele DARF e já deduz do tanto que ele tem que pagar. Olha que bacana, né? É bem bacana. E nada difícil. Nada difícil. A gente começa a querer explicar muito, e daí dá a impressão que é um... Que é complicado. ...elefante branco, mas não é. É só ligar lá no conselho e falar, olha, eu quero fazer a minha doação, eu devo pagar 10 mil, então, 6% vai dar 600 reais, é isso? 6 mil. Aí já pede o DARF e pronto, é só isso. O telefone do conselho você não tem? Não, pode ligar para a prefeitura mesmo, eles já repassam, né? Ou depois eu posso te passar... Sim, também é só explicar o que querem, né? É, eu tenho e eu te passo para pôr na legenda aqui embaixo. Sim, sim, isso. Agora, tá, a pessoa tem uma renda que não é fixa, aí eu não sei quanto eu vou pagar, de repente eu pago a mais, depois não tem como restituir, né? Porque o leão pegou. Então, eu vou fazer lá, quando eu for fazer a minha declaração. Então, o que a pessoa vai fazer? Março, abril, ela vai lá, se for ela mesmo que faz, ou se for o contador, não importa. No próprio programa da Receita Federal, tem um cantinho lá, doar. Só clicar, doar. Aí aparece vários fundos. Fundo da criança, fundo do idoso. Você clica lá, um ou os dois, se você quiser doar para os dois. E dá para doar para mais entidades, não precisa ser uma só. Não, aí você está doando para o fundo. Fundo Municipal da Criança e Fundo Municipal do Idoso. É duas situações. Aí vai aparecendo, você só vai clicar, não tem dificuldade nenhuma. Nós fizemos em casa para... Porque você começa a ler, 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 parece... Nossa, é o fim do mundo. É um belo de jornal. É só clicar. Então, você vai lá, doar. Aparece os fundos, você clica lá, o fundo da criança e o fundo do idoso. Aí aparece o Estado, porque pode ser de outro Estado. Sim. É nacional, né? Porque é a Receita Federal. Aí você clica lá, Paraná, o Moarama. Tá, pronto. Já vai sair o DARF que você deve para a Receita e o DARF dos 3% que vai para a entidade. Não é nada difícil. Legalmente, oficialmente, parou aí. Aí, o que você faz para que chegue na entidade que você escolher? Existe uma resolução da Prefeitura. Até na reunião lá, os contabilistas questionaram, legal, não legal, não sei. Eu sei que essa resolução já existe há alguns anos, que diz que a pessoa que está pagando o imposto, ela faz uma cartinha com seus dados, bem completinho. Nome completo, endereço, número do documento. Eu desejo repassar, que é um repasse, não é doação, né? Você só está repassando. Exatamente. Repassar 3% do meu imposto de renda para, pontinhos, Casa da Paz, para o Lar dos Idosos, ou outra entidade. Para o Lar Santa Faustina, né? Lar Santa Faustina. Ou outra entidade qualquer da sua preferência. Pronto, já sai o... A hora que você estiver com o DARF pago, que já sai direto, automático, no programa. Está fazendo ali, não tem dificuldade nenhuma. Saiu o DARF, você pagou, você pega uma cópia desse DARF e essa cartinha, que pode ser de próprio punho. Eu, lá na Casa da Paz, eu já tenho um modelinho. A pessoa assina e pode levar direto no conselho. E se a pessoa não quiser nem ter esse trabalho levado lá no conselho, entrega na entidade da sua preferência. A entidade leva lá a cópia do seu DARF, já paga. E a cartinha dizendo que você quer doar para aquela entidade. Se caso você escolher a Casa da Paz, é só levar lá, que essa criatura dá um jeito. Eu levo lá para o conselho. E vou buscar lá na tua empresa, lá na tua casa, no escritório do teu contador, sem problema. E quem tiver qualquer dúvida, nós também estamos à disposição para estar disponibilizando, para estar explicando tudo isso. E detalhe, esse grupo que eu falei, já tem algumas artes que já circulou essa semana, para todos verem se está tudo ok. Já dizendo, para você deixar a partezinha do leão aqui no município, para você favorecer a entidade da sua preferência. E nós temos várias, né? Muitas entidades. Muitas entidades que estão precisando de você. E todas que estiverem cadastradas no conselho, né? No conselho municipal da criança e do adolescente, e no conselho municipal do idoso, todas elas podem participar. Só precisa ver lá na hora de fazer a cartinha se ela está cadastrada no conselho. Agora, para o fundo, pode doar sem problema nenhum. Para o fundo da criança ou para o fundo do idoso. Ótimo. Está bem interessante, né? Mas, se a Silvia quiser explicar um pouquinho mais, vai ser depois do comercial. Eu vou e volto já já com ela, porque nós vamos falar de Natal, vamos falar de matrículas, e tem muitas coisas. Eu acompanhei umas fotos das festas, dos aniversariantes lá da Casa da Paz também. Que lindo, gente. Muito emocionante. A felicidade é poupar no Sigred. Poupança premiada Sigred. Economize todo mês e concorra milhões em prêmios, com destino à felicidade. Eu vejo as cristal raindrops fall, e a beleza de tudo, quando o sol vem a brilhar, para fazer aquelas raindrops, em minha mente, quando eu penso em você, Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos, porque hoje nós temos dicas, é claro, para os homens. Vocês acham que a gente esquece de vocês? De jeito nenhum. E o João, ele vai dar um recadinho para vocês, a respeito de camisa polo, camisetas, bermudas, olha, para você fazer aquela viagem, ou até mesmo, para ficar em casa, receber os amigos, mas elegante, com a sua camiseta, com a sua camisa polo, e as suas bermudas. São lindas. Não é verdade, João? É isso mesmo, Tamires. E aqui na Casa Matos, você encontra as melhores opções, para a linha de verão. O clima propício para esse clima nosso agora, né? Você que gosta de uma camiseta básica, uma camiseta esportiva, malha 100% algodão, fio mercializado, nós temos várias estampas, camisas, você gosta de uma camisa mais estampada, uma camisa mais discreta, camisa 100% algodão, com um pouco de estresse na camisa, para dar um conforto melhor nas peças. Verdade. Cores diversas, várias marcas, tudo, malha 100% algodão, né? Que é a camisa que dá um conforto melhor, para a gente, no dia a dia, né? Exatamente. E nós temos também a opção da camisa polo, quem gosta da camisa polo, a camisa polo na Slim Fit, sem bolso, se você preferir com bolso, a Casa Matos também tem a opção da camisa com bolso, na malha 100% algodão, malha piquê, várias cores, vários modelos, temos várias opções, é só você vir na Casa Matos aqui, que você vai se rechear de produtos, de novidades, né? Exato. E essas aqui são as camisas, do tamanho básico, vamos dizer, PM, G, G, G e extrazia, e nós temos também o tamanho especial, né? Pessoa um pouquinho mais reforçada, nós temos a camisa, e temos a camisa machão também, olha aí, todo, para todos os tamanhos, Tamires. Nossa! Olha só a camisa, que lindo! Pessoa que quer uma camisa maior, tá? Para você que gosta de música, gosta de música, você que quer uma polo, você também um pouquinho mais forte, temos aqui, ó, as camisas também esportivas, A Casa Matos sempre se preocupou com isso, né? Com certeza, com certeza, não é porque a pessoa usa numeração maior, tem que ser só uma camisa tradicional, aquela camisa básica, não, temos as camisas hoje com as estampas diferentes, com os designs diferentes, os tecidos diferentes, né? Então aqui você encontra as opções, para todos os tamanhos. Exato! E nós temos também as bermudas, bermudas tradicional no jeans, né? Nós temos a bermuda, tipo bolso faca, meio esportiva também, quem gosta, né? Você usar uma bermuda com a camiseta, bota um tênis, fica elegante. muito elegante. Temos a bermuda de Sasha também, quem gosta de uma bermuda mais leve, tá? Você tem a opção, ah, ah, eu não gosto muito de bermuda, porque ela escorrega um pouquinho, temos a opção de bermuda com elástico. Uma cor lindíssima, né? Olha só que coisa linda, né? é bem confortável. Bem confortável, você coloca a bermuda e... E não, é um tecido grosso, não é, João? E tudo modelo diferenciado, a gente se preocupa com modelo, com cores, né? Com padrão. E se você quer uma bermuda mais esportiva, pra ir na piscina, pra fazer uma caminhada, praia, olha aí, olha, tá? Nossa, que gostoso. Que tecido maravilhoso. Um tecido microfibra, vários padrões, várias cores, vários tamanhos. Então, é assim, tá mesmo? Vem na Casa Matos, que a Casa Matos se preocupa muito, né? Com os produtos, com as qualidades. Verdade. E quando chegar daqui, olha, se você tá meio na dúvida, procura essa pessoa aqui, porque ele entende da sua roupa, homem. Então, das bermudas, os shorts, camisetas, camisa polo, camisa manga longa, camisa manga curta, social, a cor lisa também, porque tem muitos que não gostam da estampa. Então, o João está aqui de Flanevo para atender vocês. Exatamente. Com muito carinho. Nós mostramos aqui a linha mais verão, a linha mais esportiva, né? Como você disse, temos a linha social também, a camisa manga curta, a camisa manga longa, você que tem um evento, né? Você que é no social, nós temos toda a linha social, calça, esporte fino, calça social. E sem contar também que nós temos as linhas mais, as cuecas, as cuecas, as cuecas, meias, lenços de várias marcas, você tem opção. Então, a linha masculina da Casa Mato se é completa. Venha, procure os nossos colaboradores que também estão aí para te atender, né? Ah, eu não consigo provar a calça, tal, tal, vai no nosso crediário, faça o seu cadastro, leve a mercadoria condicional, entendeu? É que tem a facilidade também. A Casa Mato é uma loja de tradição, há muitos anos de Moarama, né? Então, a gente tem um crediário próprio, a facilidade de pagamento, né? É no crediário, no cartão, no Pix, da forma que você quiser. Exatamente. O importante é que você sai daqui bem vestido e você pode fazer em várias vezes no seu crediário, né? Você pode utilizar cartões, cheque também, do jeitinho que você quiser. Eu tenho certeza que na Casa Mato você sai bem vestido. Então, é isso aí. Muito obrigada por mais essa opção da Casa Mato para vocês. Então, entrou de férias, é hora de começar a fazer as compras para ficar bem confortável neste verãozão que já começou, né? Vem na nossa loja, venha conhecer a nova Casa Matos, estamos em um espaço um pouco acima onde nós estávamos na loja anterior, né? Bem ampla, bem confortável, climatizada. Então, vem aí, procure nossos colaboradores que estão dispostos para te atender. É verdade. Casa Matos, a casa da moda esperando por você. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar conversando, então, com a Silvia Ribeiro Martins, ela que é presidente da Casa da Paz. Hoje, ela está no programa da Tamires para falar sobre imposto de renda, né? Que você pode doar uma partezinha, você não está dando nada, é doando, não é verdade? É, repassando. Repassando. Nem é doando, nem é dando, é repassando. É, repassando uma porcentagem do leão para as entidades. Exatamente, são várias. Agora, poucas pessoas, às vezes, saem, vão para as mídias e divulgarem isso, pedir isso, falar o que é, o que pode ser doado da parte do imposto de renda, né? Então, acho que as pessoas, as pessoas que estão à frente das entidades, deveriam ir mais em busca disso, né? É assim, você viu, a gente fala, para crescer esse montante, é um pouco complexo, né? Acho que talvez é por isso que não falam. É, então tem pessoas que não, entidade às vezes menor, ou que não tem uma equipe ainda, ou que não teve alguém que comprou a ideia, né? Como nós estávamos, você acompanhou muito bem toda a nossa trajetória, aquela construção, aquele sufoco, e precisando de dinheiro, não sabe da onde, as doações caindo por causa da pandemia, o material subindo, então essa foi uma das alternativas, que eu já conhecia antes da pandemia. E que é uma alternativa muito boa, louvável. Muito boa, muito boa, e esse dinheiro, ele circula aqui, ó, no município, porque as compras feitas, ah, isso é importante, as compras feitas pelas entidades com esse dinheiro, é através do fundo municipal. então a entidade faz um projeto, leva para a secretaria de assistência, eles aprovam, tem que levar lá os três orçamentos, aquela novela toda do serviço público. É bem burocrático. É comprado por licitação, ou por compra direta, mas tudo, vamos dizer, fiscalizado pelo fundo municipal, ou da criança ou do idoso, o que seja. Então, e é comprado, só se não existir no município, o que a entidade está precisando, o que é muito difícil, né? Então é comprado aqui no município, esse dinheiro fica aqui, ele circula no comércio, aqui no Morama. Então isso é muito importante. É importante sempre, né? Tudo que a gente faz, o dinheiro ficar na nossa cidade, circular aqui. Com certeza. Mas se você quer falar mais algo sobre o assunto, fica à vontade. Então, o que eu gostaria, sim, de, eu não sou nenhuma experta no assunto, né? O que eu sei é apanhando e aprendendo. Então tem todos esses grupos, essas entidades que eu falei, que estão envolvidas esse ano, a partir desse ano, todo esse grupo se envolveu, então qualquer um deles pode estar passando essa informação. Eu estou à disposição, se ficou alguma dúvida, né? Para falar sobre o imposto de renda. E, porque cada um tem uma visão, né? Por exemplo, o CDU, ele, nós fomos para a reunião, nós fomos convidados, mas eles foram pensando nas empresas, opa, mas e a pessoa física? A pessoa física também pode, né? E é um potencial grande, né? Então, cada um tem o seu conhecimento, né? A sua visão, então a gente está à disposição, né? Eu acredito que a Tamir vai pôr aqui o telefone, o e-mail, da Casa Paz, do conselho, né? Porque aqui em Morama, não sei se todos sabem, tem a Casa dos Conselhos, então o endereço é o mesmo, o telefone é o mesmo, só a secretária lá que muda, então o conselho da criança e o conselho do idoso é no mesmo lugar, no mesmo telefone e você pode ligar lá que se não for a própria pessoa que atendeu, já vai estar passando ali para outra que está do ladinho, então a gente está à disposição para fazer isso aí crescer muito, que o potencial de Morama é muito grande. E é verdade, mas as pessoas agora estão mais ligadinhas e vão partir também para esse lado, né? Vamos pensar em todas as entidades da nossa cidade, que sempre precisam bastante, né? Preciso. Vamos falar do Natal. Natal, data maravilhosa, os aniversariantes do mês. Bom, os aniversariantes, nós comemoramos os aniversariantes do mês, no primeiro sábado do mês, todo mês tem festa, tem festa, tem bolo, tem salgadinhos, tem salgadinhos, tem festa, graças a Deus não tem faltado, mas a gente está avisando aqui, primeiro sábado do mês tem festa de novo. Dia 3 agora teve, foi uma maravilha, uma estagiária, a mãe fez o bolo, ela trouxe o refrigerante, os demolês levaram sorvete, outro levou, doou pizza, e foi feita a festa. O próximo, primeiro de sábado de janeiro, a gente ainda não tem nada. Então se alguém falar, ah, eu quero dar o bolo, ah, eu dou um refrigerante. Não é férias, janeiro. Não, não, não é férias. Então fica avisado, não é férias. Não é férias, a gente só para ali uns diazinhos, entre nós, no ano novo. Esse ano, nós vamos fazer a festa de final de ano das nossas crianças, no dia 14 de dezembro. Nossa, já? Já. Onze dias, né? Não? Já. Nove? É. Nove dias. Nossa, tá aí. Por quê? O nosso amigo Derli, da Inviolável, cedeu novamente a chacra da Inviolável, para a gente levar a criançada. Nós passamos o dia todo lá. Tem piscina, que eles amam de paixão. Verdade. E a gente passa o dia lá. E como no final do ano, essas chacas, não só a dele, como todos os amigos que já cederam para nós, tá tudo alugado. Então, dia 14, é uma quarta-feira ainda, dez dias, né? Antes do Natal. Ele falou, Silvia, dia 14 está livre. Eu falei, marcou o dia da nossa festa. Vai ser dia 14. Então, dia 14, a gente faz um encontro muito legal, passa o dia todo com eles. Aí, o que a gente conseguiu, dos amigos? É só com as crianças ou com os familiares também? Não, só as crianças. Só as crianças e a equipe, né? Para cuidar. Seria muita gente. É. E olha, a mamãe junto, não dá muito certo. Não. Tira a liberdade da criança. Verdade. A criança fica manhosa. É legal, é a criançada. Com os monitores, tudo certinho. É, a gente cuida muito. Nós temos toda a equipe já contratada, tem algumas voluntárias, tem estagiárias que vão nesse dia também, tem estagiária de educação física, tem estagiária de letras e de música. Não vai faltar gente para tomar conta das crianças. para ficar de olho nessa criançada. E eles ficam mais à vontade. Mais à vontade. Sem a manha da mamãe e sem a mamãe super protegendo. É. E graças a Deus nós nunca tivemos problema nas nossas festas. Verdade. Todo ano a gente leva todos, fica o coração na mão até de tarde, ficamos lá o dia inteiro, né? Então quem puder doar com qualquer coisa para essa festa, alimento, bebida, fruta, brinquedo, biscoitos, que eles gostam de comer biscoitinhos. Biscoito, sorvete, qualquer coisa, né? Já teve vezes a gente fazer aqui quando a chácara do Déspera era aqui na Avenida Rótare, o dia inteiro chegava alguém com alguma coisa. Ai, que lindo. Um chegava com uma panela de cachorro quente, outro chegava com um bolo, outro chegava com um carrinho de sorvete. Nunca faltou. Graças a Deus. A gente festava o dia inteiro sem muito planejamento. Que bom assim. Muito bom. E quantas crianças tem, Silvia? Nós estamos com 142 matrículas. Misericórdia. Você viu como cresceu? Pois é, a última vez eu acho que tinha 90. É, toda semana tem matrícula. E por falar em matrícula? Pois é, vamos falar das matrículas. Dia 15, passou a festa, as crianças não vão mais esse restinho de ano. Sim. Do dia 14 até a primeira semana de janeiro. Por quê? Esse é o período de pôr a casa em ordem. Verdade. Dos planejamentos para o ano que vem, dos relatórios desse ano. Nós temos que mandar relatório para a Secretaria de Assistência, para o Conselho da Criança, para o Conselho de Assistência, para o Tribunal de Contas, né? Que a gente tem parcerias com o Estado, com o município. Então, a gente tem que fazer relatórios, assim, montanhas de relatórios. Então, a gente vai usar esse período aí de 15 a 30, elas devem voltar dia 3 de janeiro. E daí, nesse período, nós já vamos começar com as matrículas e rematrículas. Quem está matriculado tem que ir lá para ver se está tudo ok. Se mudou de endereço, se mudou o telefone, se mudou de escola, né? Então, todos devem ir. Então, os documentos são os documentos pessoais do responsável, da criança, comprovante de residência, o número do NIS, declaração da escola, como quem fizer agora antes de fazer a matrícula não vai ter. Tudo bem, fica faltando a declaração. Quando fizer a matrícula, já pede lá na escola a declaração de matrícula. Por quê? A nossa única exigência é que a criança esteja na escola. Sim. Tanto que eu acredito que a gente praticamente zerou a evasão escolar do bairro. Que bom! Porque eles adoram ir lá, né? E só vai lá se estiver na escola. E é um lugar diferente. Agora é o prédio novo. Então, isso chama muito a atenção das crianças. E assim, a gente faz questão de bater nesse ponto de que tem que estar na escola. Então, tem que levar a declaração. Mas, como vai ser agora o período de férias, pode ser que tenha escola que já faça rematrícula agora. Não sei, não sei dizer ou se vai ser em janeiro ou quando vai ser essa matrícula. Mas, quando fizer a matrícula, tem que lembrar de pedir. Então, ela leva todos esses documentos. Quem já está lá, muito provavelmente, nós já temos todas as cópias. Não precisa ficar tirando cópia de novo. Leva, leva o original. Se já tiver, ótimo. Se não tiver, a gente tira a cópia lá na hora. Que tem como fazer. Tem, tem como fazer. E importante, porque no nosso planejamento para o ano que vem, nós temos algumas novidades. Vou dar um exemplo aqui bem legal. Nós temos a Andréia, uma voluntária que já vai lá desde o ano passado. Ela é professora de inglês. Ela é policlota, fala acho que quatro ou cinco línguas. mas ela é nossa voluntária de inglês. Então, esse ano foi assim. Ela entrava na sala com cinco, daí no outro sábado tinha quatro, mas três não eram os mesmos da semana passada. Então, ela ia ensinando, mas não via, chegamos agora no fim do ano, não teve um resultado muito palpável. Então, como que nós vamos fazer? Qual a proposta dela para nós para o ano que vem? São dez vagas. Dez alunos fixos. Todo sábado, uma hora e meia. Então, quem chegar primeiro e fizer a matrícula, a hora que fechar os dez, não tem mais vaga. Ótimo, melhor assim. Então, já lembrando aqui aos pais, os responsáveis pelas crianças, para ir lá logo fazer essa matrícula ou essa rematrícula. Os novatos é a matrícula, aí sim tem que levar toda a documentação do responsável e da criança. e já fazer e segurar a vaga. Quer fazer inglês? Ótimo, é o primeiro. O décimo primeiro já está fora. Ótimo. E assim, nós temos outras voluntárias que a gente acha que vai funcionar bem assim. Porque aí vai pegar aquela turma com um livro, com um material específico para ter realmente um rendimento. Isso é bem interessante. É bom. E é bom trabalhar assim, né? É bom. Porque... Então, agora a gente está já tendo como planejar. Sim. Porque agora a gente já tem a sala, tem o profissional, tem o voluntário, tem o estagiário, tem lugar para ele trabalhar. Então, a gente pode estar fazendo isso bem certinho. O Karatê. A gente, há muitos anos... Eu ia te perguntar Karatê, aula de música. É. Nem sei quantos anos, né, o Karatê. Que é um sucesso. É. Quase 20 anos que a gente faz Karatê. A gente levava nossas crianças na academia. Muito grande. Agora, nós temos um espaço próprio, só que é 50 metros quadrados. Quantas crianças você põe para lutar em 50 metros? 10? 15? 15 já é hiper apertado. Então, vai ter... Vai ter mais de um horário. Mas, por exemplo, de manhã, duas turmas de 15, 30, acabou. Nós temos 60 matriculados de manhã. A mesma regra do inglês vai para o judô também, então? Vai para tudo. À tarde, nós temos mais de 80 crianças matriculadas só à tarde. Se ela for dois horários, são 30 crianças. 50 vai ficar fora do Karatê. Então, além de fazer a matrícula em tempo, segurar a vaga, também a dedicação. Começar a faltar, se não se dedicar para qualquer um das oficinas, dá a vaga para outro. Exatamente. Por isso, tudo tem regra, né? Tem que ter regra. E é bom cumprir. Por isso que é bom pensar bem antes. E criança gosta de regra, viu? Senão você fica tirando o lugar de outra pessoa, tanto no inglês, no Karatê, música, coisa parecida, né? Tem que ter regra, tem que ter responsabilidade. Você tem que se comprometer com aquilo que você se prometeu a fazer, né? Se comprometeu a fazer, então vamos fazer. E, aproveitando como sempre aquela historinha, de convidar os nossos amigos, as pessoas para o voluntariado. Esse ano, nós temos uma estagiária dando as aulas de música. foi uma maravilha. O canto e o teclado. E um voluntário para o violão. Mas o do violão, ele só podia uma vez por semana. Nós temos dez violões e 142 crianças. Então, e os outros instrumentos esse ano não teve. De sopro, violino, bateria. Não teve. Nós não tivemos, porque nem para contratar nós conseguimos. E muito menos voluntário. Então, se você toca qualquer instrumento e puder ir lá uma hora, ah, eu só posso uma horinha por semana, como foi o nosso querido Ângelo, né? Ele foi, ele ia, na verdade, ele ia duas vezes por semana, duas horas. Davam uma hora de informática e uma, no outro dia, uma hora de violão. Olha a dedicação. Ele dá aula em tudo quanto é colégio, uma pessoa fantástica, voluntário, né? Ele tinha aquelas duas janelinhas, uma na terça e uma no sábado. Então, terça era informática e sábado, violão. Então, se você pode dar uma hora, já é um reforço para o Ângelo. Você pode dar lá uma horinha de bateria, eles amam a bateria. Vai colaborar com o Ângelo. Vai colaborar. Quem sabe, no final de 2023, a gente tenha uma banda completa. Olha só que benção. Olha a nossa meta. está profetizando e tudo é possível. É possível. O que a gente deseja, o sonho. Para trabalhar com as crianças também, especialmente no sábado, porque as pessoas trabalham, estudam. Então, você pode ir uma hora, duas horas, no sábado, ótimo. Aquela uma hora e meia que a Andréia vai estar dando o inglês, a do Karate, já mais ou menos uma hora e meia também, com o do Karate, a da música. e pronto, fechamos. Daí você vai lá fazer uma outra atividade, a outra faz um artesanato, a outra faz um outro instrumento. Fechou. Não fica a criança parada. A entidade completa. Completa. Graças a Deus. Isso é muito bom. Ali as crianças aprendem coisas boas, não ficam na rua. Eu sempre digo, se for do bem, que mal tem. Exatamente. Se é do bem, que mal tem. É só ir mesmo e que os pais se comprometam aí, também, com as crianças. Isso. Com o horário, principalmente. Com os uniformes. É, uniforme sempre limpinho, organizadinho, que isso tudo é importante. E usar o uniforme. E usar. Nós, esse ano, levamos eles para passear muito, muito. A natação já é na Unipar, porque piscina nós não temos. Mas levamos eles para tudo que é lado, nas praças, nos eventos, no centro cultural, várias vezes, nos bosques. Agora, você chega lá, lá tem um monte de outras crianças. Se a tua criança não está de uniforme, como é que você cuida? Ai, não é legal, não. Não dá, tem que identificar, né? Uniforme é uma identificação para os monitores. E a gente, até para uma outra pessoa, você vê uma criança lá longe do grupo, você está lá no bosque. Às vezes perdida, tem uma criança da casa capaz, né? Você está longe do teu grupo, né? Porque você viu que lá onde você passou, lá atrás, tinha vários. Por que esse aqui está aqui sozinho? Exatamente. Porque criança se distrai, vai andando, vai andando. Sim, sim. Chama atenção. Então, é muito importante. E isso a gente falou, 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 mas sempre passando a mão. Tá bom, dessa vez você vai. Dessa vez, até que nós falamos, não, dessa vez você não vai. Se vier sem uniforme, não entra daí. Santo remédio, menina, foi duas vezes. É, melhor assim. Os últimos eventos aí de novembro, que foram muitos, já todo mundo com uniforme. Nós doamos uniforme. Por que não usar? Exatamente. Nós estamos doando, é sacrificado essa doação, né? Um doa o tecido, outro a mão de obra, outro a estampa, ou a gente paga com desconto aqui, paga com desconto ali, mas tem que pagar. Nada de graça. Estamos doando, nós doamos um. Se a mãe quiser e puder ter outros, aí a gente vende só pelo custo. A camiseta, bem baratinho. Então, o ano que vem vai ser exigido mais... E o uniforme é para usar só na escola. Não pode usar em casa, né? Fica bem batidinho em casa, daí não fica bonitinho depois para a escola e sair também, né, no momento de lazer, né, com o seu grupo, que vai encontrar outros grupos e a camisetinha está tudo surradinho, está cuidada, manchada. Então, é bom estar sempre organizadinho, né, Silvia? É bom. Sempre é bom isso, né, preste atenção. Bom, para a gente encerrar, o que você tem mais para acrescentar aí, então, no nosso bate-papo de hoje? Nossa, hoje eu falei, hein? Mas isso é bom, você veio para isso. Então, o imposto de renda, as matrículas, né, o voluntariado, a nossa festa, quem puder contribuir com qualquer coisa para o dia 14, só entra em contato, a gente vai buscar ou pode levar lá na Casa da Paz até na véspera, né, até dia 13. Dia 14 não tem expediente lá, dia 17 é o encontro das funcionárias também, é um sábado, não vai ter expediente e os outros dias horário normal, né, para estar recebendo. Nosso bazar continua de vento em popa, Graças a Deus. Muita coisa boa, bonita e barato, então, todos estão convidados, tem o nosso sebo, ah, e tem uma novidade, quase esqueci. Nós entramos com um pedido com a administração, né, com a superintendência do Cicobi e depois vamos ampliar para outras cooperativas, sei que o Cicred colabora com você, já estou com entrevista marcada com ele, ó, não vai esquecer de mim quinta-feira. Você está comigo só 18 anos. É, eu estou marcada já em entrevista com ele quinta-feira, agora, oito horas da manhã, ele vai nos visitar para a gente ampliar lá também e em outros lugares que achar que corresponde, né, a realidade do ambiente. Nós estamos fazendo um sebo solidário. então tem lá nas agências do banco, da cooperativa, o expositor com os livros, o precinho e o número do Pix. Ai, que bacana! Então, você está lá esperando, dá uma olhadinha, opa, esse livro eu gosto, esse livro eu conheço, esse livro eu não conheço, esse autor eu gosto, você pega o livro, faz o Pix e leva teu livro. Pode levar. Comprou o livro, comprou o livro, para um preço, com certeza, bem baixinho. Nossa, um terço do preço. Um troquinho, como a gente fala, né? Um terço do preço de mercado, a gente dá sempre uma conferida aí na internet. Que é uma forma de você também arrecadar. Com certeza. Porque é arrecadar para ir mantendo a entidade. Isso. E também recebemos doação de livro. Esses livros todos são doados, né? Nós recebemos em doação, nós reservamos o Infanto Juvenil para a biblioteca lá da Casa da Paz, para a nossa criançada usar e livros mais adultos, técnicos, científicos, romance, vai para o Cebo, ali na Avenida Rio de Janeiro, junto com o Bazar e agora, a ideia do nosso amigo Tito, voluntário. Ele já tinha feito essa proposta antes da pandemia e deu uma esfriadinha, agora voltou com força total. Que bom. Nós fizemos esse ofício, já foi aceito, já tem quatro instalados. Quinta-feira a gente vai conversar com o pessoal do Cicred. Eu acredito que vai vingar. Claro que sim. E fazer esse expositor lá na agência, né? Ótimo. Eu já te doei vários livros e vou te doar mais um pouco. Ah, sim, com certeza. Tenho mais aí para te doar, então vou fazer parte. Mas, fique à vontade. Então, meu agradecimento a todos, a Deus, aos amigos, aos voluntários, estagiários, à minha equipe de funcionárias, que cresceu bastante, e as pessoas do Conselho da Comunidade, que são nossos grandes colaboradores, por tudo que a gente conseguiu esse ano. Foram muitas vitórias. Nós estamos lá com a casa linda, completa. Agora, é só manutenção, aumentar um pouco a equipe e lapidando para oferecer um atendimento cada vez melhor. Ótimo. Mas, está pronta. Finalmente, graças a Deus. e um Feliz Natal para você, que Deus te cubra de bênçãos e parabéns pelo teu trabalho. Você, você é, anota um milhão, como eu disse. A luta, sempre pela Casa da Paz, e hoje nós temos uma Casa da Paz muito bonita, um sobrado muito bacana, completo, para aquelas crianças, né, ser alguém amanhã ou depois. Parabéns, Silvia. Que Jesus te abençoe. E um Feliz 2023, assim, repleto de coisas boas. E o programa da Tamires continua a tua disposição. para todos nós, né, Tamires? Que a gente tem um 2023 aí mais macio um pouco. Com certeza será. Com certeza será. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro, pense em mim, poupilinho, guarde o din-din, e meu amigo parceiro, vamos pegar o primeiro milhão. Com destino a felicidade, a felicidade, é poupar no Cicrede. Poupança premiada Cicrede. Economize todo mês e concorra milhões em prêmios. Com destino a felicidade. Eu vejo o cristal raindrop Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha porque hoje nós vamos fazer mini bolinhos fit. Aquele bolinho saudável, simplesmente espetacular para o seu café da manhã e o café da tarde. É o lanche. É aquele bolinho ideal para você pôr na lancheira do seu filho. Enquanto muitos colocam os salgadinhos, os chips dentro das lancheiras, coloca algo saudável para o seu filho porque aqui só tem produtos saudáveis. Aqui não vai açúcar, não vai trigo e não vai leite. Isto mesmo. Aqui vai aveia, vai nozes, chocolate 70%, banana, canela, ovo e um pouquinho de fermento e um pouquinho de óleo de boa qualidade. Aqui tem tudo aquilo que você precisa para um bom café ou um lanche para o seu filho. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha porque hoje nós vamos fazer minis bolinhos de aveia, bolinhos fit. Então, em forminhas de padinha, forminhas de silicone, mas aquelas de empadinha que você pode fazer bolo também, né? A gente fala de empadinha. Então, nós vamos fazer o bolo fit. Não vai açúcar, não vai trigo e não vai leite, ok? Então, eu já esmaguei aqui uma banana, uma banana grande, bem madurinha, ok? Deixa eu tirar esse pretinho da banana aqui, porque esse aqui é normal na banana, né? Na pontinha dela. Então, aqui eu tenho uma banana, bem madurinha. A outra banana, eu tenho aqui com canela porque ela vai em cima do bolinho, ok? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou transferir já essa banana aqui para uma vasilha mais fundinha, aonde eu tenho mais liberdade para mexer. Aqui vai esse. vai um ovo ligeiramente batido, duas colheres bem cheias de farinha de aveia, pegar uma colher, né, gente? Até que com o garfo também dá para mexer, né? Que espetáculo, né? Eu vou pegar aqui uma colher que vai ficar mais fácil para mexer. Lembre-se, não vai trigo, não vai leite, não vai açúcar. A banana é bem docinha. aqui eu vou colocar uma colher de óleo. Para ser aquele óleo que está em casa. Colher de sobremesa de canela em pó. Mexe bem. Por motivo da banana fica uma massa assim bem bem liguenta, né? Ela é bem tem saliga. Nozes quebradinhos é opcional. É bem saudável. Você nunca comeu um mini bolo fit saudável igual a esse. Pode ter certeza. eu vou colocar uma colher de sobremesa também de fermento. O forno já está ligado a 180 graus. É rapidinho para assar. Olha que massa bonita que fica bonita e saudável. Se você quer esse esse bolinho bem docinho você coloca um adoçante. Para mim está de bom tamanho. Eu gosto assim. Por que já estão aqui as forminhas? Porque elas vão para o forno assim. então nós vamos colocar nas forminhas banana chocolate 70% você pode fazer assim e podemos fazer diferente. Uma coisa também que eu coloquei aqui eu vou colocar aqui não vou colocar por cima é a uva passas viu? Eu vou colocar aqui junto bem gostoso. Agora já vamos colocar aqui vamos colocar banana com canela e chocolate 70% se você quiser dobrar a sua receita fique à vontade ok chocolatinho agora eu vou colocar o chocolate aqui que você pode fazer também daí ele fica no meio e ele amolece lá no meio do bolinho a receita posso falar assim para vocês que é uma receita pequena não é uma receita grande mas para um café da manhã com a família é tudo de bom e fica tão bonitinho eu estou enchendo mais as forminhas não vai dar tantos podia fazer menorzinho né mas eu vou fazer desse tamanho então a uva passas que está aqui o chocolate meio amargo todos os produtos são saudáveis né acho que eu vou fazer mais um isso essas aqui essas forminhas aqui sobraram então agora eu vou levar para o forno 180 graus eu calculo assim uns 20 minutos a 25 depende de forno para forno depois que assar eu falo para vocês quanto tempo levou para o meu ficar pronto no forno elétrico beleza então eu volto já já com vocês a nossa receita então está bem concluída assadinho essas forminhas são forminhas de silicone então agora ela está quente ainda você passa um pouquinho de óleo sabe bem levinho mas você passa olha só a riqueza desse bolinho desse mini bolinho né fit que é tudo de bom para você levar na sua academia na empresa para você lanchar esse é o bolo saudável para você e é uma delícia viu então aqui está e vamos experimentar olha aqui assa bem tá olha só o pedacinho de chocolate amargo aqui no meio né ele assa muito bem ele fica airado ele não fica abatumado e a banana com canela dá um gosto super especial no seu bolinho fit pedacinho de nozes aprovado eu assino embaixo um grão de vezes vale a pena você fazer em casa para a sua família aqui está a minha culinária concluída para vocês com sucesso e o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês eu volto numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa da Tamir somente para vocês tchau tchau